Pensar, professor, pensar, o que ela quer saber, eu não posso falar. Pensar, professor, pensar, o que ela quer saber, eu não posso falar. Ela quer saber se vai casar ou se vai ficar pra titia. Pensar, professor, pensar, pensar, o que ela quer saber, eu não posso falar. Pensar, professor, pensar, o que ela quer saber, eu não posso falar. Ela quer saber se vai casar ou se vai ficar pra titia. Quer saber se ele vai voltar, já morei na sua covardia. Pensar, professor, pensar, o que ela quer saber se vai casar ou se vai ficar pra titia. Quer saber se ele vai voltar, já morei na sua covardia. Pensar, professor, pensar. Pensar, professor, pensar, o que ela quer saber, eu não posso falar. Pensar, professor, pensar, o que ela quer saber se vai ficar pra titia. Obrigado.